Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. e cumprimentar também a nossa intérprete da linguagem Libra, que nos faz que nos comuniquemos com todos os surdos que acompanham o parlamento fluminense. Senhora presidente, eu vou insistir em um tema que parece que alguns analistas e até alguns jornais fazem questão de não entender. Hoje, tem a matéria jornalística vindo da boca do presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira, de que ele ia discutir lá no Colégio de Líderes uma forma de unificar o ICMS dos Estados sobre os combustíveis, no intuito de diminuir o preço dos combustíveis. Que solução mágica! Porque quem aumenta, volto a dizer, quem aumenta o preço dos combustíveis é a Petrobras. O ICMS é uma alíquota, é um percentual a incidir sobre o preço do produto. Se o produto não aumentar, o percentual da alíquota também não aumenta, o preço do produto não aumenta. Então, quem dá a tônica dos aumentos é a Petrobras. Mas, senhora presidente, os combustíveis derivam de dois produtos básicos. O petróleo, que através da destilação do mesmo, se traz, se retira, a gasolina, o querosene de aviação e o óleo diesel, são as naftas leves, como é a querosene e gasolina, e as naftas pesadas, como é, por exemplo, o óleo diesel, vem da destilação do petróleo nas refinarias. Aí, senhora presidente, eu me pergunto, por que o governo está importando esses insumos? Por que, senhora presidente? Porque está vendendo as refinarias e está refinando muito menos. Aí tem que importar. E quando importa, evidentemente, o que conta é o valor do dólar e o preço do barril de petróleo. Queria dar um exemplo à vossa excelência, senhora presidente. No último ano, o produto do dólar pelo preço do barril mais que duplicou, mais do que duplicou. No meados de 2020, o dólar andava pela casa de quatro e pouquinho. e o preço do barril não atingia mais do que quarenta e poucos dólares. Vamos arredondar para 50 dólares o barril e quatro o preço do dólar médio em 2020. O multiplicador é 200, 50 vezes quatro. Hoje, o preço do barril é 80 dólares e o dólar está a 5,40. 5,40 vezes 80 dá mais, o multiplicador dá uns 423. Mais do que o dobro. Então, quer dizer que em um ano, esses produtos que a Petrobras importa, porque não refina mais aqui, dobram de preço e ela transfere para o consumidor todo esse aumento. Mas isso acontece por incompetência, porque não está refinando os volumes desejáveis. mas tem uma segunda questão, senhora presidente. É o vovó viu a uva que o petróleo varia o seu preço função do preço do barril internacional e função da cotação do dólar. Mas o gás também é reajustado da mesma forma. E aí é o arbítrio da Petrobras com o aval da União, porque o gás não é commodity. Quando eu digo que o gás não é commodity, eu explico. Commodity é todo produto que tem cotação no mercado internacional e você compra e vende para o mercado internacional, como é o petróleo. O gás não é commodity. nós não exportamos gás. A gente consome o gás produzido aqui, mas a Petrobras reajusta pelo preço do barril do petróleo e pela cotação do dólar. Por isso que o gás da cozinha é mais do que, dependendo do Estado, da Federação, é 10% do salário mínimo. na ordem de R$ 100,00 o botijão de 13 quilos, que é o famoso gás consumido pela imensa maioria da população. Como pode uma família humilde com renda familiar alta para o Brasil em torno do salário mínimo gastar 10% por botijão de gás, por botijão de gás, porque a senhora Petrobras sonha e faz todos os dias o reajuste de forma extorsiva, porque teria que reajustar pelo IPCA, que é o indicador que mede a inflação, que também está absurda, está na ordem de 10 pontos percentuais. Mas, de qualquer jeito, é muito menor do que a variação sempre crescente do dólar e do preço do barril de petróleo. Então, parece que o nosso noticiário não quer entender esses fatos e fica noticiando que a questão é do ICMS. ICMS é alíquota, não varia com inflação. ICMS é alíquota, não varia com cotação de dólar, nem tampouco com preço do barril de petróleo. Se o preço básico não subir, a alíquota vai inflacionar o preço naquele valor que está o produto. Imaginemos uma alíquota de 10% e o produto custe R$ 20,00. O preço final, 10% de cima de R$ 20,00, vai ser R$ 22,00. Se o produto sair de R$ 20,00 e for para R$ 25,00, evidentemente que o ICMS, se fosse 10%, seria R$ 2,50. Então, cada vez que eu leio o noticiário, eu fico com ânsia de ter um ataque de não verificar nenhuma lógica no noticiário. Parece até que tem pré-intenção atrás disso tudo. E qual é a pré-intenção? Liberar a Petrobras para botar o preço do combustível ao patamar que for para concluir continuar reajustando pelo barril de petróleo e pelo dólar e os estados ficarem amíngua. Então, senhora presidente, esse é um tema relevante porque vai ter desdobramento daqui a pouco. o Congresso nacional vai agir compilido pela pressão bolsonarista e dos interesses das grandes concessionárias de óleo e gás, principalmente a Petrobras. Mas estaremos aqui vigilantes para lutar contra essa torpeza de expropriar os recursos da população brasileira, da população fluminense e do próprio Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Você dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside esse expediente inicial, deputado Luiz Paulo, aqui presente em plenário que me antecedeu aqui na tribuna de oradores, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui do Parlamento Fluminense. Assumo a tribuna nesse expediente inicial porque quero repercutir um importante relatório de pesquisa recentemente divulgado sobre o tema coronavírus nas favelas. A desigualdade e o racismo sem máscaras. Esse é um trabalho realizado pelo coletivo de pesquisa Movimentos sob a coordenação das pesquisadoras Julita Lengruber e Rebeca Lerer e com uma equipe extensa e qualificada de pesquisadores e pesquisadoras e com apoio do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Instituto Galo da Manhã e da Open Society Foundations. Trata de um tema absolutamente central e que não é estranho aqui ao Parlamento, ao contrário, desde a primeira morte por Covid-19 em março de 2020 aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa se debruçou sobre o tema da Covid de diferentes formas. Um dos ângulos foi e tem sido a abordagem dos impactos da Covid, do enfrentamento à Covid nos territórios de favela, nos territórios ditos periféricos, nas áreas populares de modo geral. Inclusive, esse debate nos inspirou, deputado Luiz Paula, a apresentar ao Parlamento um projeto que se tornou lei e que V. Exª depois veio a subscrever, que é o plano, a lei que institui o plano de metas favela-cidadão, o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela e demais áreas populares e que já gerou, por assim dizer, dois filhotes em matéria de legislação. Em seguida, aprovamos uma lei que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a inventariar os equipamentos públicos e privados existentes nesses territórios para ter uma cartografia desses equipamentos de modo a melhor planejar a implementação nesses territórios de políticas, serviços, em programas nas áreas de educação, saúde, assistência, enfim, cultura, esporte, lazer, ciência, tecnologia, enfim, e também uma outra lei que autoriza a AG Rio a criar uma linha de crédito específica para o fomento de empreendimentos econômicos desenvolvidos nos territórios de favela e demais áreas populares. então esse é um tema que a Assembleia vem conhecendo além de uma parceria importante celebrada pela Assembleia Legislativa com a Fiocruz e com demais instituições como a UFRJ, como a UERJ, entre outras, com os movimentos populares dos territórios de favela para fazer um enfrentamento à Covid-19 nesses territórios, inclusive com uma dotação, deputado Luiz Paulo, de 20 bilhões de reais que a Assembleia transferiu para a Fiocruz é um projeto importante que tem sido e tem apoiado iniciativas importantes em vários territórios periféricos sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa pesquisa deputado Luiz Paulo faz constatações importantes não vou aqui fazer o detalhamento mas trabalha com um referencial que nós conhecemos bem deputado Luiz Paulo um referencial do filósofo camaronês Achille Bembe. Nós inclusive tivemos a oportunidade e vossa excelência a debater o livro da Achille Bembe sobre necropolítica o seu conceito de necropolítica e essa fundamentação que estrutura conceitualmente a pesquisa que eu estou aqui apresentando e divulgando. Por exemplo numa das passagens marcantes da introdução do relatório as autoras falam que as inações do Estado nos provaram estarmos diante de um projeto de poder cujo objetivo é ditar quem pode e deve morrer ao relegar moradores de periferias à própria sorte em plena crise sanitária global. Elas consideram isso e enquadram isso no conceito de necropolítica formulado por Achille Bembe. Enfim um aspecto que eu também quero ressaltar entre vários primeiro dizer que a pesquisa foi realizada tendo como território empírico três grandes comunidades populares a cidade de Deus o complexo do Alemão e o complexo da Maré além de pequenas outras favelas mas essas foram as amostras principais do estudo. As autoras os pesquisadores e pesquisadores voltam ao debate importante que elas assim traduzem favelas e periferias são reduzidas ao estigma da violência especialmente a juventude favelada é diretamente afetada por essa guerra impedida de ter seu potencial plenamente desenvolvido e aí voltamos ao ponto de discutir as favelas também como territórios de potência ou seja como territórios de criatividade de diversidade de empreendedorismo de soluções arquitetônicas enfim então me parece importante também o debate que elas fazem dialogando com uma importante literatura como as publicações do professor Jorge Luiz Barbosa do Mário Simão enfim do Adair Rocha do Jailson Souza entre outros autores que vem discutindo e problematizando há algum tempo essas questões a própria Renata Souza nossa colega deputada que tem estudos feitos nessa área inclusive um livro intitulado Cria da Favela em que ela faz uma importante discussão também sobre sobre os os aspectos de potência né que os territórios de favela encerram a própria dissertação de mestrado da Marielle Franco defendida da Universidade Federal Fluminense do Programa de Pós-Graduação e Administração que vai por esse caminho também outro aspecto que eu quero aqui mencionar desse estudo deputado Luiz Paulo eles ressaltam muito enfaticamente que um dos grandes problemas desses territórios não é surpresa mas é importante que uma pesquisa traga isso cientificamente fundamentado das grandes dificuldades desses territórios no contexto da pandemia foi o acesso à educação o acesso à educação foi fortemente prejudicado o chamado ensino remoto e as dificuldades de jovens adolescentes crianças nesses ambientes de acompanhar os conteúdos digitais as plataformas virtuais de conteúdos tendo em vista as dificuldades de conectividade tendo em vista as dificuldades na disponibilização de hardware para que elas pudessem acessar essas plataformas digitais sem falar em problemas relacionados à própria infraestrutura das moradias em que essas famílias vivem e nesse sentido também tem alguns dados que eu vou tentar aqui também trazer sobre essa questão da moradia o estudo fala ainda das dificuldades de praticar a quarentena para boa parte dessas famílias em função da condição de precarização econômica que não não lhes garantia a possibilidade de permanecer em casa ou de fazer o trabalho que fazia remotamente então a dificuldade também da quarentena e nesse sentido elas escrevem impedimento de fazer o isolamento também coloca em risco a vida dos familiares das pessoas que trabalham fora e residem na mesma na mesma casa outro aspecto que eu quero aqui trazer estou passando aqui alguns dados importantes por exemplo questões relacionadas a média de pessoas por cômodo deputado Luiz Paulo nessas nas moradias por elas pesquisadas chegaram a média de três pessoas vivendo por cômodo ou seja famílias com cinco seis membros ou até mais vivendo em residências com apenas dois cômodos em geral uma sala e um quarto ou apenas uma sala e uma cozinha e modestas instalações sanitárias aliás sobre essa dimensão sanitária a pesquisa também alcançou esse esse tema falando não apenas da dificuldade do acesso à educação não apenas da dificuldade de praticar a quarentena o isolamento social diante da precariedade econômica mas também a própria dificuldade deputado Luiz Paulo de de cumprir as medidas sanitárias de prevenção à covid por absoluta falta de saneamento nessas localidades em que vivem saneamento aqui entendido como cruzamento entre o abastecimento de água e o tratamento de esgoto tratamento de resíduos enfim então são questões muito muito fortes né que não são desconhecidas de nós nós não deixamos de debater esses pontos aqui mas a pesquisa traz isso de maneira detalhada com dados empíricos muito potentes bem organizados bem apresentados depois de uma pesquisa feita em setembro e outubro de 2020 com uma amostra de mais de 900 respondentes sobretudo nesses três territórios que são a cidade de Deus o complexo da Maré e o complexo do do alemão eu acho que aqui tem vários elementos que podem ajudar as autoridades públicas podem ajudar os decisores os tomadores de decisão os ordenadores de despesas enfim os órgãos de controle do estado acompanhar mais de perto e não apenas pelas reportagens televisivas de vez em quando sai um dossiê de vez em quando sai uma reportagem de vez em quando sai uma um fato que chama mais a atenção mas concretamente há uma fatia muito grande da população do estado do Rio de Janeiro sobretudo na região metropolitana que vive a pandemia porque a pandemia ainda não acabou vive a pandemia sob o signo da exclusão sob o signo da precariedade sob o signo de um abandono quase quanto mais do estado nas suas diferentes instâncias e esferas o que mais sobressai o que mais sobressai é que nesses lugares a grande o grande grande fator de prevenção a grande rede de solidariedade de combate à pandemia foi forjada e constituída pelos próprios moradores pelas próprias organizações pelas próprias associações e movimentos desses territórios e aí quando nós aqui na Assembleia tomamos a iniciativa de aprovar uma medida para mitigar não para resolver mas para mitigar essa dificuldade e esse sofrimento por exemplo na forma de um programa próprio de transferência de renda que é o SuperaRio medida importante que a Assembleia tomou veja a dificuldade patente e patética do governo do estado do Rio de Janeiro de operacionalizar esse mecanismo de transferência de renda que permitiria acrescentar ou a possibilitar às vezes nem é acréscimo para quem não tem nada de 200 a 300 reais essas famílias desprovidas de tudo ou de quase tudo então eu queria fazer de maneira muito resumida uma restituição apertada aqui desse relatório de pesquisa vou colocar aqui na tela para a gente ter uma visibilidade mais nítida coronavírus nas favelas a desigualdade e o racismo sem máscaras eu quero cumprimentar portanto o coletivo de pesquisa movimentos nas figuras das pesquisadoras Julita Lengruber que é uma veterana e muito conhecida no campo das pesquisas sobre segurança sobre cidadania sobre as áreas populares para concluir e também Rebeca Lerer que coordena junto com a professora e pesquisadora Julita Lengruber esse estudo é portanto a manifestação que eu queria fazer e dando um recado inclusive isso tem sido objeto de reportagens em grandes veículos da mídia também na mídia dita alternativa comunitária popular o recado é que as autoridades gastem um tempinho do seu dia para ler esse relatório para ver se podem ter aqui eu acho que podem ter e muito subsídios para tomada de decisões para execução do orçamento público na direção de fato de quem mais precisa nesse momento que segue sofrendo segue morrendo segue isolado segue sem apoio de ninguém no contexto dessa pandemia dessa verdadeira tragédia sanitária humanitária que nós vivemos e que se agrava com o aumento da pobreza da miséria do desemprego quesito quesito inclusive em que o rio de janeiro é infelizmente campeão nacional muito obrigado não havendo mais oradores escrito a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas onde retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do dia do dia